O rascaldo de uma das mais violentas noites de protesto no centro de Barcelona. Este sábado de manhã, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, garantiu que a situação na Cataluña está sob controlo, mas fez um pedido urgente ao presidente da Comunidade Autónoma. O que o presidente Torra deve fazer urgentemente é reunir e convergir todos os catalais, porque o que temos aqui é um problema de coexistência na Cataluña. Ele deve ter em mente que é o presidente de todos os catalães e o que deve fazer é sentar-se com todos eles e reestabelecer a coexistência. As últimas noites de protestos noturnos violentos originaram ferimentos em inúmeras dezenas de polícias os quais o ministro visitou num hospital da cidade de Condal. Mas se Fernando Grande Marlaska tem um recado para Quintorra, Quintorra tem um recado para o primeiro-ministro de Espanha. Finalmente, estamos o governo espanhol em exercício a abrir o diálogo para encontrarmos uma solução política e democrática. Depois das pacíficas e apelidadas marchas da liberdade, que mobilizaram meio milhão de pessoas na sexta-feira, manifestantes violentos entraram de novo em confrontos com a polícia, não só em Barcelona, mas também em Tarragona, Girona e Lérida.